Olá, aqui é a Vivi Alves do canal Minha Moda Digital e o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente eu vou mostrar aí pra você a decoração que eu fiz aqui na minha sala é uma decoração assim bem simples, mas qual a intenção de eu gravar esse vídeo? é pra você que já faz costura, acrescentar mais alguma coisa aí pra você poder fazer e começar a ganhar dinheiro e quem sabe assim conquistar uma renda extra fazendo decorações pra casa esse é um nicho assim não muito explorado pelo que eu converso com algumas costureiras algumas preferem fazer mais roupas e não pensam muito nessa questão da decoração então assim, já vou te mostrando já o que eu fiz aqui no meu sofá esse sofá aqui é um sofá de tecido também muito utilizado hoje em dia e eu não quis comprar, não quis colocar aquela manta por cima pra ficar diferente que eu acho muito feio e como essa cor é uma cor diferente, que é um azul bem clarinho ele suja muito, então o que eu fiz? primeiro eu fiz as almofadas, que é uma dica bem legal pra você poder fazer e vender essas daqui já estão bem velhinhas já mas isso aqui é só pra você entender essa aqui é uma capa que eu fiz que em breve eu vou trazer aqui pro canal pra poder ensinar pra vocês é uma forma assim muito fácil esse tecido aqui é o tecido suede ou animale eu comprei ele em lojas de decoração loja onde vende couro e o preço dele é um preço bem acessível ele é bem fácil mesmo de fazer aqui o tecido é bem parecido com o tecido do sofá ele é tipo uma camurça bem pequenininha eu fiz um tecido assim bem grande e aí eu venho e encaixo aqui é como se fosse um lençol aí aqui eu fiz essa aba pra poder proteger essa parte do sofá mas aí fica a seu critério, você pode colocar aquele protetor também eu achei bem legal trazer essa dica aqui porque todas as visitas que vêm aqui em casa sempre me perguntam aonde que eu comprei essa capa e quando eu falo que foi eu que fiz as pessoas ficam meio impressionadas por causa da cor também então é até uma ótima dica pra você fazer sempre mais próxima da cor do sofá pra ficar uma coisa mais discreta e não acabar estragando também a beleza do sofá uma outra coisa também que eu fiz que eu achei bem legal assim que eu vou trazer também essa dica aqui eu vou ensinar pra vocês como que faz é capa de cadeira essa minha cadeira aqui ela já tem bastante tempo já deve ter uns dois anos e a mesma coisa quando meus amigos chegam aqui eles perguntam se eu já comprei essa cadeira assim que ela acaba combinando com o sofá mas não, essa daqui eu fiz de tecido vou até tirar aqui pra você ver como que é o original dela nesse caso aqui eu fiz de tecido só que o mais recomendado é fazer com uma malha que ela fica, ela acaba deslizando melhor na cadeira eu fiz ela bem justinha eu vou tirar pra você ver a diferença que é essa aqui é o original ela é bem bonita só que se eu deixasse somente assim com o tempo ia se estragar eu acabei deixando com o plástico porque a gente não vê então olha a diferença já tem dois anos e não parece, ela tá bem conservada dependendo, depois eu posso até tirar esse plástico aqui do assento deixá-la um pouquinho assim então também é uma ótima dica aí de renda extra pra você fazer capas de cadeira pra vender um outro item de decoração que eu fiz aqui na sala também que eu fiquei apaixonada é essa cortina de crochê eu sei que muitas pessoas não sabem fazer crochê essa daqui eu não vou ensinar porque é um pouco mais complicada mas se você já sabe fazer crochê, com certeza você vai conseguir copiar se você quiser ir fazer uma igual como a minha cozinha é americana eu não queria ficar olhando o tempo todo pra cozinha então eu coloquei essa cortina aqui só pra poder fechar um pouquinho e da mesma cor da parede pra poder ficar uma coisa também bem discreta e não ficar chamando muita atenção agora eu vou te mostrar a cortina que eu fiz e todas as pessoas que vêm aqui sempre elogiam falam que não conseguem encontrar uma cortina assim que caiba legal na decoração que combine e o tamanho também fique legal então também é uma ótima dica aí pra você estar investindo que é fazer cortina sob medida vou te mostrar agora ó, essa cortina aqui como eu falei foi eu que fiz também aparentemente ela parece ser muito difícil de fazer mas não é tão complicada assim não eu coloquei bastante lhós lá em cima pra ela ficar com esse frisado aqui pra ficar com bastante prega e dar esse volume bonito e usei duas cores no caso uma parte aqui lisa e uma outra parte assim mais estampadinha só que com o mesmo tom pra poder não chamar também muita atenção então espero que você tenha gostado aí se você é novo aqui no canal já te peço pra você se inscrever deixar aí o seu like se você quer que eu te ensine então deixa aqui no comentário que com certeza eu venho aqui e ensino pra vocês como fazer a capa de sofá ou a capa de cadeira que são coisas que com certeza você vai conseguir vender e já aproveitando se você gosta desse tipo de conteúdo eu tô participando de uma comunidade que é chamada Atelier Expert da Carol Viana lá dentro ela ensina muitas coisas lindas que são utilitários que foge um pouco de roupas você não vai aprender a fazer roupas mas você vai aprender a fazer bolsas kits de maternidade organizadores um exemplo organizador de lingerie que é uma coisa bem legal e que também serve como uma ótima renda extra então espero que você goste vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo aí você vai ver tudo que tem lá dentro dessa comunidade e espero muito que você tenha gostado de mais uma dica um grande beijo tchau 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 tchau